Sabe essa blusa que vou me perder em você que não passa de um caminho sem Tocar teu corpo violão sem dó Sambliar seu gemido em meu ouvido Dedilhar suas curvas lentamente vou Cadê aquela energia? Cadê aquela energia? Eita porra, eita porra, eita porra Demorou, 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 demorou Meu house, meu peço chega em brasa Você rima mal, então já volte mil casas Nessa vida que eu mostro minha rima, então Já que deu pra perceber, minha rima não é mil casas É um próprio MST Entendeu? Mas o que eu faço minha rima agora, mano, que é discreto, mano Não sou movimento sem teto, meu Tô beira no teto, tipo Vá com o Exu do Blues, minha rima tá verdadeira Mano, tipo cantando o trap E então me dá a viseira Tipo, dá a viseira, eu rimo Não consegue, eu ensino Porque minha rima é médium Com a alma eu chego e ensino Tu não entendeu? Então agora na verdade eu faço minha rima Agora precisa Saque seu fone, saque seu fone Que eu tô cantando igual Lisa Vem gerar o parceiro de Jampo do House Vem gerar aáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Vou chegando nessa rima, cê sabe que é questão de momento Se você é saque, eu saco a rima, porque saque aqui é 0800 Fique de graça, cê sabe meu mano, que eu faço o verso que predomina Cê quer pagar de arquiteto, esse nesto no ascensina Fique meio que elogio, mano, cê sabe que na batalha agora você vai deixando as medalhas Eu vou colher nozando a todas as migalhas, sabe que a batalha cê tá na tralha Cê sabe mano, que eu faço uma rima que agora é bem bolada Você pode ser óleo, só que é lisa, suas ideias tá saturada Ei, você não tem dinâmica, eu faço um freestyle que é natural Vou fazendo o verso pesadão, só que você já passa mal Porque eu faço aquele verso agora estilo natural Você pode ser até MST, só que eu que faço a ocupação mental Fala família, muito barulho, mão pra cima, parece mais do Mota Barulho, mão pra cima, parece mais do Mota Por vocês, dê 1 a 0, Milhouse, certo? Jurados, 3, 2, 1 1 a 0, Milhouse 1 a 0, Milhouse e terminou, começa Ai família, aquela mesma vibe Quem não gosta do Bolsonaro, mão pra cima Quem tiver com a mão abaixada, não gosta dele Eu já tô olhando ali, o Bolsonaro Vem, vem, vem Eu já tô suave nessa batalha, cê sabe que na batalha fica enredo Você pode jogar até o Jumari, só que eu virou até o Thales de Mileto com a muleta Você vai ficar no chão, que eu faço a minha rima, então presta atenção Na ideologia mais pesada da quebrada, cê sabe que a bomba de cada Cristo é de Afeganistão Vai, tebo é um dom, cê tá ligado que agora é o cablão Só que a bomba mais pesada, sua é birimbinha, sua é estalinha, a minha é batom Bom, tá ligado, mano, que eu vou fazendo a rima mais bolada na quebrada Eu vou fazendo a rima, tá ligado, que é a variedade, pique, barial, flip, só flipada Tipo assim, tá ligado, mano, que eu vou falando pra você agora, paz É Pique, Barney, Cristian, Massa, se morre no Natal, então agora vai em paz, raiz Cê quer falar de ocupação mental? Olha o que que eu fiz, cê não passa por um tris, elevação mental tipo tris Mas você que é atriz, tá? Minha rima te deixa triste Não consegue, então agora, mano, insista, que minha rima agora, mano, shake, fist É, pique, eu faço minha rima agora, cê não consegue, mano, agora eu rápido Te mato, eu lapdo, fazer flow no trap não é só rima rápido Cê quer falar de privado, então agora eu faço a rima, então agora, mano, eu faço nesse jogo Te mato, então sou Borney, Cristian, então no rap eu vim botar fogo Já que cê fala de Borney, Cristian, minha rima é natural Te mato agora, já que é skate do rap, cê não leu o manual Mas faço minha rima agora só pra passar vibe Minha mão no seu nariz é o próprio nose slide Terceiro! 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 Não, 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 não Terceiro é muito fraco Tipo é uma guerra, tentar dar uma guerra, só grita a metade da guerra, aí o resto quer se foda, tá ligado? Vamos fazer votação normal, certo? É isso aí Barulho e mão pra cima, para cima do Milhouse Barulho e mão pra cima, para cima do Mota Opa, deu terceiro aí que eu vi, deu terceiro aqui já Jurados, três, dois, um É terceiro, cara É terceiro! É terceiro! Tira o impoparo, tira o impoparo já Você começa, moro Mota, começa? Uhum Terceiro round cabuloso Aí, quem tá vivo, levanta a mão pra cima, quem tá vivo Quem tiver morto, não precisa levantar, que é The Walking Dead, certo? Demorou? Então cês tão vendo, cês vão gritar Quem quer terceiro round sinistrão, grita o K Stronger! Grita o K Stronger! Espera a mão pra cima, continua Vem, 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 vem Oh, 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 oh Sinto a nessa cultura, como eu amo essa cultura Grita hip, 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 hip Sinto a nessa cultura, como eu amo essa cultura Grita em hip, 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 hip Oh, oh, oh Entendeu? Oh, oh, yeah Pega a visão, Tô Tipo assassino, você quer tolo Fala de ocupação, porque da mina leva bolos Mas agora que eu falo, minha rima chega em torna Se é bola de bolos, mano Porque você sempre chega aí e segue a forma Tá ligado, mano? Na batalha agora você segura Você quer falar de bolos, só que você for matado Você mora em condomínio, então você vive em cobertura Na verdade de cobertura é meu gol, faço minha rima não sou mais hilário Já que de cobertura é meu gol, pode chamar de Ronaldo Nazari Mas faço minha rima então agora mano que eu mostro pra você que eu sou ligeiro É melee, mas o tipo é melee, você fala rima então Agora eu sou cabreiro Seja cabreiro, só que eu vou fazendo aquele verso que é bem bolado Esse aqui não é o Ronaldo, esse aqui é o Rogério Senna Só anda adiantado Você viu como eu faço um freestyle pesado da hora na linha Só que você é Rogério Senna, só que você perde a pete seninha Mas eu sou titular, mano, se eu faço nessa falta Mostro pra você Rogério Senna, você não faço falta, entendeu? Mostro pra você então agora que eu sei que você E eu dou tipo Rogério Senna, a batalha pode me chamar de matador Vai fazendo aquele freestyle pesado da batalha Agora realmente você consegue ser Rogério Senna Só que eu sou marejão, espírito independente, viu? Como que eu faço? Você sabe que o verso que é bem bolado O Paulo fazendo freestyle e a Paulo agora segura um bagulho mais bolado Espírito independente Mas agora que eu falo a rima, eu estampo Você é jovem, igual logo a torcida do Santos E vou, Cris, e eu faço a rima Então agora mano, sente pose Porque eu te dou Tiro, play, play Minha camisa 12 Pode entender, você sabe na rima que agora eu tiro de giro Você é tão contraditório com a torcida do Santos Que se encontra no asilo Sabe por quê? Ela é de idade Você sabe na rima que agora em pé É pique já três coração Meu freestyle é pesado Se torna um café mais filé Palmas pra essa batalha, família Escolhe um só e grita com muita força, certo? Barulho para as rimas do Mota Milhouse Jurados Três, dois, um Milhouse Próxima fase Três, dois, 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 dois